Muito bem, hoje vocês terão o privilégio de acompanhar mais uma ação solidária da Caravana da Solidariedade com o projeto Mãos Unidas. Que coisa maravilhosa! Teremos muitas novidades para vocês nesse programa, nesse episódio de hoje e principalmente a participação do nosso poeta Theo Neto, declamando poesias maravilhosas. Você vai ver o sorriso estampado no rosto das crianças, dos moradores desta comunidade ao receber uma singela cesta básica e umas roupas que na maioria das vezes... Não serve para você? Então eu quero agradecer a todas as pessoas que doaram essas roupas em bom estado, calçados que com certeza farão ou fará essas famílias felizes. Elas passarão um Natal diferente. Eu sei que é pouco, eu sei que pode ser insignificante e talvez alguns pensem que nós estamos aqui para se amostrar, para aparecer, para fazer mídia. Gente, Deus conhece o nosso coração e eu tenho que ser repetitivo sempre nessa mesma palavra. O objetivo do projeto do canal, o objetivo do canal Nordeste MTV é impulsionar a compaixão no seu coração. É fazer com que essa fé e essa compaixão que está adormecida possa ser ativada novamente. E você que nos acompanha de todos os lugares desse Brasil, invente um projeto social. Faça algo para abençoar as famílias carentes do nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado ao projeto Mãos Unidas. Obrigado à coordenadora, gestora da Universidade Unopar, que está presente também, aos diretores aqui, à liderança dessa escola. Obrigado a todos, porque ninguém faz nada sozinho. Feliz Natal. Deus nos abençoe. A gente vai nos preparar para uma ação social no sítio Tanques. Estou com essa equipe maravilhosa aqui. Projeto Mãos Unidas. E a representação da Universidade Unopar está conosco também, poeta Teo Neto. Vai ser bênção, em nome de Jesus. Mãe, quem conhece o caminho, vai guiando. Mãe, quem conhece o caminho. Bom dia, gente. Nós estamos aqui na escola, no sítio Tanques, fazendo essa ação solidária, final de ano. Muitas famílias precisando de ajuda. Olha que privilégio poder, com esse projeto Mãos Unidas, abençoar tantas famílias carentes aqui dessa zona rural. Então, você que nos assistem, vocês que estão em todos os lugares do Brasil, junto-se a nós, nessa caravana da solidariedade, estendendo a mão às pessoas que estão precisando de ajuda. Hoje, faremos uma doação aí de 42 cestas básicas. Serão 42 famílias abençoadas, além de roupas. Roupas usadas no bom estado, onde com certeza fará a diferença na vida das famílias. O Brasil passa pela situação difícil. São milhões de brasileiros vivendo na extrema pobreza. Você e eu, podemos mudar essa realidade. Não dá para ficar esperando apenas pelos políticos do nosso Brasil. Vocês sabem a nossa situação. Então, acompanhe conosco toda essa matéria aqui pelo canal Nordeste. Olha que maravilha aqui, é até privilégio demais, nesse Natal, ganhar uma cesta, roupa, ainda mais um cordelzinho. Obrigado, viu? Obrigado também. Olha que privilégio a gente poder estar com o nosso poeta, Théo, também, que é formado em serviço social. Obrigado, Théo, por participar desse projeto Mãos Unidas. Eu que agradeço, né? É um prazer poder estar participando de uma ação social assim tão maravilhosa. Nesse período, né? A Graciana, tantas famílias. E hoje também estou aqui distribuindo cordel, que poesia a gente sabe que também é alimento, né? Poesia é alimento para a nossa alma. Então, a gente está aqui hoje contribuindo com o pessoal nessa ação. O que poderia sair de improviso agora aqui, envolvendo Mãos Unidas e o Nordeste TV? Repare como tem gente que a realidade é dura. Gente boa, de alma pura, mas sem um riso contente. Pois a dor se faz latente nesta louca sociedade. Com tanta desigualdade, desemprego e preconceito, o mundo é tão imperfeito que omite a dor da verdade. Então, essa é a nossa realidade, infelizmente. O mundo acaba, a própria mídia, às vezes, omitindo a verdadeira realidade que a sociedade... Há tanta desigualdade que a gente enfrenta, né? Fábio Marcolina. Esse nome é familiar, viu, Beto? Fábio Marcolina? Fábio Marcolina. Uma máscara maior para o meu amigo aqui, né? Fazer um lençol para cobrir mais o rosto dele. Obrigado, você daqui da região também. Somos aqui da comunidade de Jerônimo. E a gente veio aqui, né? A gente foi convidado a vir aqui, a gente veio, né? Para receber a dificuldade enorme, né? Essa cestiagem, né? Durante uma pandemia dessa, esse período todo de pandemia. Falta de chuva, a comunidade sobrevive da agricultura e do plantio. Estamos nessa dificuldade toda, porque... Nós vamos superar. Vamos superar. Chovendo, as coisas melhoram, né? Estamos aqui... Gostaria de agradecer ao pessoal, Mãos Unidas, né? Que está doando essa cesta básica, a comunidade de tanques e comunidades vizinhas. Muito obrigado pela sua generosidade, né? E... Continuem doando, né? Porque tem muita gente necessitada e... Quanto mais ajudar, melhor, né? Quem não, quem não? Estamos aqui, tá de quatro horas. Tá de quatro horas? É, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O Tel vai desafiar Davi aqui. Vai, Tel. Vai. Você vai dizer, o meu nome é Davi. Gosto muito de estudar. De andar de bicicleta, de correr e de brincar. Vê assim? Andar de... Andar de que, um? Não, peraí. É Davi. Gosto muito de estudar, né? Aí eu gosto de andar de bicicleta e... Correr, andar de... Brincar, né? E... Esse negócio... A gente pode namorar agora, não, tá? Ah, pô, o negócio eu já falei, né? Tu tem que idade, Davi? Hum? Qual a sua idade? A idade? A idade? 11 anos? É. Gosto de andar de jegue? De jegue e de bicicleta. O jegue tá ali, eu fui buscar ontem, pela nojuna da bicheira. Você tá estudando direitinho aqui na escola? Tô. Tem que estudar pra ganhar o troféu, tá bom? Eu ia pedir uma bicicleta, tô pra buscar o burro. Essa agora foi dura, viu? Uma bicicleta que você quer? Que tamanho você quer a bicicleta? Grande. Grande? Ó, você que tá me assistindo aí, ó. Fica em pé aqui, fica de um lado aqui. Vou desafiar o público. Fica de um lado, cara. Aqui, ó. Fica aqui. Vou pedir o pessoal que vai nos assistir agora. Em pé, ó. O povo lhe vê o seu tamanho pra trazer a bicicleta certa. Arei. Arei não, rapaz. Nós estamos aqui em Santo Antônio, nem Arei, não. Fica mais pertinho. Ó, pra lá. O Davi mora aqui na zona rural. Ele tá querendo uma bicicleta pra ele andar aqui nas capoeiras do nosso agresto, nas quebradas do nosso agresto. Não é isso? Agora olha pro pessoal lá e pede essa bicicleta. Presenta final de ano. Rapaz, eu quero uma bicicleta pra andar, pra buscar o burro. Quando eu fui bater lá fora um dia desse. É longe demais, meu filho? É, fui buscar lá no secado de Lula um dia desse. No secado de Lula? É. Não sabe não, né? No secado de Lula. Você que é longe, né? Muito longe? É, longe. Lá lá fora. Você foi a pé? Fui. Ué? É, quando eu vi, eu vi ele montado. Tem o cara pinote. Ele tá lá pro lar. Tem o pinote, o jumento? É. Tem vezes que ele tá ali, mas tem vezes que eu não... No outro dia eu busquei no outro dia. Eu tô aí, velho. Ele tá na cora, ele morda. Jumento? Como é que ele faz? Ele morda a cora. Aí como? Ele morda a cora, meu chão. Eu ia botar o grande que eu ia botar uma corrente. É, enfim. É. Olha, gente, o Davi tá querendo uma bicicleta. Então, estamos desafiando você que nos assiste aí, ó. Olha o tamanho dele aí, ó. Você vai... Se você quiser fazer uma criança feliz aqui do sítio Tanques, faz contato conosco, que a gente vem trazer essa bicicleta pra ele aqui. Será uma bênção. Você crê? Para de chupar o dedo, Davi. Pera aí. Pera aí. Eu vou te chupar. Você crê? Tira a mão da boca. Você crê que Deus vai abençoar alguém pra te dar uma bicicleta? É. Você crê? Diga amém. Amém. Diga tchau. Tchau, tchau, tchau. Diga Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal. Aproveitar também pra deixar uma mensagem, né? Pra todos que estão nos acompanhando, Nordeste Web TV. Aproveitando esse momento difícil que a gente vem passando. Então, nada melhor que deixar uma mensagem falando sobre recomeços, né? Que é o que todos nós estamos fazendo. Toda a sociedade, a gente tá tendo que recomeçar. A gente sabe o quanto que é difícil. E pensando nisso, eu digo assim. Às vezes é necessário remar bem contra a maré, encarar o próprio medo, acreditar e ter fé. Se acaso cair, levante. Não pare, siga adiante. E não se abale com tropeços. Mantenha a cabeça erguida e reflita. Pois a vida, a vida é feita de recomeços. Então, é isso. Queria deixar essa mensagem pra todos que nos acompanham. E quem ainda não acompanha, né? É aproveitar aí pra deixar o recadinho, pra deixar o seu like, né? E compartilhar, né? E seguir o canal do amigo Marcos aqui, Nordeste TV. Obrigado, Lino Cordel, né? Que bacana, viu? Cordel do meu amigo Theo Neto. Tá aqui, ó. Mais uma vez, né? Um salto na história. E outro, nós aqui, representa muito bem. Nossa cidade é um artista, né? Um poeta, escritor. E graças a Deus que nós temos esse artista que representa muito bem a cidade de Santo Antônio, do Salto da Onça. Theo, Deus abençoe a sua vida, seu trabalho. Que ele possa lapidar o seu talento, a unção que ele te deu pra você fazer tantas poesias bonitas. E abençoar famílias, impactar corações nesse final de ano. E que tudo corra bem na sua vida, meu amigo. Feliz Natal pra você. Amém. Desejo mesmo, né? Pra você e pra todos. Pra todas as famílias, na verdade, né? A gente tá aqui hoje nessa ação do Projeto Mãos Unidas, né? Com as meninas alunas da UNOPAR. Também trabalho na UNOPAR, né? Que a gente tem agora um polo em Santo Antônio também. E muito importante, né? Esse tipo de ação social. A gente sabe que a realidade, não só do nosso município, mas aqui pela... Que é onde a gente tá hoje, realmente também é bem difícil, né? E estamos aqui ajudando com alimento, com roupas. E também com poesia. Que poesia é uma forma de alimentar a nossa alma. E nesse momento de pandemia a gente viu o quanto, não só a poesia, como a arte de um modo geral. Foi com uma válvula de escape, né? Pra todos nós. Então é muito importante a gente poder estar, sempre que puder, voltar sempre à disposição pra estar ajudando quem tiver ao meu alcance, né? E aproveitar pra desejar também um Feliz Natal e um ano novo próspero, né? Que seja bem melhor do que esses últimos. Que a gente possa estar superando esses momentos tão difíceis, né? Que vivenciamos até então. Mas com fé em Deus e com luta, a gente vai vencendo. Uns ajudando aos outros. Com certeza a gente se torna mais forte e alcança a vitória, né? Na escola Antônio Cândido de Araújo, agradecemos a vocês pela ação. É um momento, assim, muito importante, porque foi escolher a comunidade de tanques, que realmente são pessoas que merecem essa atenção. Foi um momento, assim, satisfatório. Foi possível notar a alegria das pessoas. Saíram todas contentes, satisfeitas. Enquanto escola, a gente agradece. O espaço estará sempre aberto para que seja possível essa ação beneficente às famílias. Agradecer a todos os nossos patrocinadores. Todos vocês foram essenciais para que o nosso projeto pudesse crescer e se concretizar. E não é fácil, né? Até ontem a gente estava num impasse muito grande para conseguir um carro, para trazer as doações. Não é fácil. Quero agradecer o Paulo Aguiar, que sempre nos socorre, né, Paulo? Muito obrigado, irmão Paulo. Deus te abençoe grandemente. Vem aqui mostrar aqui um pouco. Essa parte aqui é a parte em que as pessoas entram e escolhem suas roupas. Olha aí, que bacana, né? Aquilo que de repente você não usa mais, está lá largado no seu guarda-roupa. Em bom estado, então você pode fazer a doação para tantas famílias carentes, crianças em especial, calçados, roupas. E com certeza você fará uma família, uma criança feliz. Nós nos deparamos aqui com a gestora da Universidade Unopar, envolvida, né? Sai da sua cidade, da sua casa, do seu conforto, está aqui envolvida também nessa ação social. O que isso representa para a sua pessoa? Representa muito, né? Tem muito significado estar envolvida nas causas sociais. Especialmente no curso de serviço social, a gente sabe que a missão da profissão é trazer aí a integralização dos direitos. Mas as meninas estão trazendo aí um trabalho social, para associar o que elas têm aprendido, o que elas têm visto. E eu tenho certeza que está fazendo diferença na vida de muitas pessoas, né? Um quilo de alimento que foi doado, com certeza fez uma diferença gigante na vida de quem não tinha nada, expectativa nenhuma. Hoje eu vi muita gente escolhendo aqui peças para passar o ano novo. E isso gera uma satisfação gigante para todos nós, né? Então, gratidão a todo mundo que doou, que no ano que vem todos continuem nos ajudando aí nesse projeto extraordinário. Ok, obrigado. Nosso trabalho é esse aqui de poder abençoar vidas, cooperar, né? Olha aí a felicidade das pessoas, né? São coisas simples, mas que podem mudar o final de ano, o Réveillon, o Natal dessas pessoas, tá bom? Feliz Natal, minha linda, para você. É, quero, desde já, quero agradecer, né, a Marcos Pontos, né, por esse trabalho lindo, maravilhoso. Quero agradecer também a grande equipe, né, Mão Unidas, que Deus abençoe esse trabalho. Que Deus abençoe a Marcos Pontos, a sua esposa, né, toda a família, que sempre está lembrando das pessoas que está precisando, que precisa, né, que Deus abençoe sempre todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Bem, agora é um momento de gratidão mesmo. A gente, primeiramente, quer agradecer a Deus por conseguir realizar essa ação. Quero agradecer a todos os envolvidos, a diretora da escola, as coordenadoras, todo mundo que faz parte da escola, a minha equipe aqui, do grupo Mãos Unidas, do projeto Mãos Unidas, pessoal da faculdade. Quero agradecer também aos parceiro, que estão nos ajudando e que a cada dia mais estão mais presente na nossa aula. Então, muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão mesmo. E agradeço a todos que estão juntos conosco nessa ação tão bela, tão perfeita. Projeto Mãos Unidas! Feliz Natal para todos. E aí, para a gente ver, vai? Bota ele para andar, vai? Olha o Davi aí, olha o Davi aí, que começa pertinho, gente. Olha, esse é o transporte dele. Tchau, Davi! O burro do Davi fez sucesso, viu, gente? Estamos chegando ao final da nossa matéria. Obrigado a todos que fizeram essas famílias felizes. Que Deus abençoe a todos. É isso aí. Vale a pena fazer o bem. Você está acompanhando tudo aqui pelo canal Nordeste da TV, no sítio Tanques. Olha que maravilha. Casa do falecido Tuba. Deus abençoe essa família. Deus abençoe a todos. E ficamos por aqui. Com essas imagens maravilhosas de uma comunidade tão especial. Sítio Tanques. Tchau, gente. Tchau. Foi um prazer, viu? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto